Você oferece produtos e serviços de qualidade para os seus clientes no seu estabelecimento? Vamos falar hoje de qualidade? Eu sou a Maiara Vale, eu sou consultora de alimentos, estou aqui para te ajudar a ter bons resultados no seu estabelecimento. Essa é a nossa série falando com o dono, então aproveite para ter várias dicas aqui de como realmente ter bons resultados aí nos seus negócios. Fica comigo nesse vídeo. Sou consultora de alimentos, já trabalhei em diferentes serviços de alimentação, já percebi que muitos estabelecimentos não estão nem um pouco preocupados com qualidade. E não estou falando só em qualidade de matéria-prima não. Qualidade de matéria-prima é essencial, é o básico para atender os seus clientes e fazer com que eles realmente se fidelizem. Servir matéria-prima, produtos, receitas de qualidade faz total diferença para os seus negócios. Tem muitos estabelecimentos que não se preocupam com qualidade, não se preocupam com qualidade no atendimento, não se preocupam em qualidade na sua estrutura. Então a gente começa a perceber que realmente não há o interesse em agradar o cliente, fidelizar o cliente. Quando a gente está falando de qualidade, para cada pessoa a qualidade é algo diferente. Para alguns está no prato, para outros está na experiência como um todo, para outros está no bom preço, para outros está na qualidade da matéria-prima em si. Então para cada cliente qualidade é uma coisa diferente. E você como dono de um estabelecimento precisa atender as expectativas do seu cliente, independente de quais forem. Então trabalhar com qualidade em todos os sentidos faz com que você fidelize o maior número de clientes. E não só aquele que está preocupado com preço. Ou não só aquele que só está preocupado se a qualidade no prato é boa. Ou não só aquele cliente que está preocupado com a qualidade na estrutura, no conforto. Então você precisa pensar na qualidade em todos os sentidos. Porque entender que para o cliente qualidade pode ser coisas diferentes, você consegue atrair e fidelizar mais clientes em diferentes aspectos. Então ter qualidade em produtos e serviços é a base para você fidelizar clientes e conquistar novos clientes. Se você não se preocupa com qualidade, infelizmente você está atraindo qualquer um. E se a pessoa não está preocupada com qualidade, ela também vai para qualquer estabelecimento. Ela não fideliza com você. Então pense nisso. Qualidade em todos os sentidos. Na estrutura, no conforto, nos pratos, na louça, no atendimento. Qualidade é o que há. Se você não trabalha com qualidade, você também está retendo clientes que não são de qualidade. Não são os clientes que você gostaria de ter. E que como veio também vão embora e não vão fidelizar aí no seu estabelecimento. Certo? Pense nisso. Espero ter te dado uma boa dica. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, clica lá no sininho para receber as nossas notificações. Toda semana tem vídeo novo para você. Então fica atento às novidades. E eu te encontro no próximo vídeo. Até lá. Tchau. Tchau.